e aí galera beleza estamos aí fazendo mais um vídeo né hoje está o bradoque aqui dando um passeio vendo se a gente encontra mais alguns casais de coleira solta aí a gente fazer uma mexida diferente né tô dando uma passeada uma paradinha ver se eu ouço alguma coisa tirei para dar uns cantinhos para ver se tiver alguma coisa vem né ele é doidão qualquer coisinha que passa ele fica louco e aí contei bastante canal da terra mas coleira ainda não aqui no meio de uma chácara os galerão show de bola o bradoque está mandando firme e sem fêmea galera está no manejo sem fêmea só no piado sem fêmea sim né galera sem ver a fêmea né ele só fica no som da fêmea só no piado bicho não tem preguiça não tem uma mateira parece tá cantando mais longe acho que aqui ainda não tá na área dela se tivesse ela já tinha vindo já para quem não sabe galera coleira os coleirinho a maioria dos passarinhos de fibra eles têm uma uma área né uma área que determina determinada que é delas né elas território delas do casal mais ou menos vamos supor que o bradoque acasalou aqui uma área no entorno mais ou menos de uns 50 50 100 metros é é território dele entendeu casal dele território dele se algum outro coleiro entrar nesse território ou tem que ficar submissa a ele se for para cima ele vai para cima ele para defender o território dele entendeu por isso que você vê é coleiro rebentando e alguns colheiros frio perto por quê porque eles são submissos ao o chefe né da do território por isso que os colheiros tem tanta fibra né vamos supor quando você tá na sua casa você pode ver que seu passarinho se envolve mais se levou em outro lugar é a história é diferente você tá no território de outro coleiro entendeu por isso que muita gente chama você para ir para casa dele para puxar coleira não vai na sua casa entendeu também tem aqueles cara que só quer que vai em casa né aí assim fica fácil né às vezes o cara tem a fêmea lá dentro a coleira dele eu vou vir na fêmea lá e não vai não vai baixar nenhuma assim às vezes a coleira dele ainda corre hein e mesmo assim tem coleira que corre e é cobradoca dei sorte onde leva ele canta se tem coleira ele desafia o bicho não tem história não dá uma volta para a gente ver se a gente acha alguma coisa e aí galera eu achei mais um outro cantinho aqui você a gente encontra alguma alguma coisa e aí galera chegou uma coleira aqui agora chegou com tudo em o bicho é bravo ó é o pimpãozinho olha ele aí galera ó o bicho é bravo tá de cara mano Olha ali, galera. O guardoque só tá picando o canto e ele cantando lá em cima, galera. É desse daí que a gente tem que ter medo, galera. O coleiro vem cantando, batendo firme do lado da gaiola. É porque ele faz isso, galera. Ele vem fazendo isso pra afinar o coleiro antes de ir pra gaiola, porque quando ele vai na gaiola, o coleiro já tá afinado. Entendeu? Ele tá mandando um ver um atrás do outro ali, ó. O coleiro bradoque também, só picando o canto. Olha os dois aí, ó. Então pega, galera, ó. Top. O coleiro bradoque eu vejo esse ping-pongzinho. Peito amarelo. Passarinho bonito, ó. Muita fibra, hein? Soa quase... O quê? Meio metro da gaiola. Quase que a gaiola na mão. O bicho é bravo, galera. O bicho é bravo, mano? O bicho é bravo, é claro! Gostou? Se inscreva no canal. A fêmea dele está aqui, galera. Olha ele e a fêmea dele brigando aqui, olha. Ele foi para lá e a fêmea ficou aqui, galera. Vou afastar daqui para ver se a fêmea vem na gaiola. Olha ele está lá atrás e a fêmea está aqui, olha. A fêmea está ali, galera. Não sei se vocês conseguem ver a fêmea ali no meio ali, olha. Essa é a fêmea dele. Olha a fêmea, voa lá para trás, olha. Olha ele vindo, olha. O bichão vem defender o território, né, galera? Olha. Será que tem fibra? Tem fibra demais, galera. Um bicho desse tem fibra demais. É isso aí, galera, olha. Puxadinha, show. Top, diferenciado para vocês aí, olha. Quando a gente puder ir gravando cada vez mais, a gente vai gravando. Cada vez mais a gente vai procurando lugares bacanas, aí para ele fazer uma puxada diferente. Como vocês viram hoje, olha. Fui procurando. Quando menos esperar, eu baixei um aí, um casalzinho de papacapim. Show de bola. Ó, voaram para lá, ó. Macha fêmea. O macho está numa fibra doida. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Quem não foi inscrito aí, se inscreve no canal. Quem já foi inscrito, deixa o like. Ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. Falou.